Alô família, alô Brasil, estamos começando mais uma transmissão e trazendo o que há de melhor para você na vida dos famosos e das celebridades. Vamos começar com a matéria, a gente falando sobre a Cláudia Raia, uma notícia muito triste, muitos vão sentir falta da Cláudia Raia pelo fato dela anunciar a saída da TV Globo, tá bom? Vamos falar também aí do caso do Moacir Franco, gente, que também foi demitido do SBT, ainda assim se oferecendo para trabalhar de graça, não aceitaram ele, gente. Vamos falar também do caso do Celso Portioli, que vira alvo de críticas e sai em defesa da filha, que ganhou um programa no SBT. Enquanto um sai, outros entram e assim sucessivamente é a TV aberta, né, do jeito que tá. Comenta aqui o que você acha aí da TV aberta, gente, que tá uma situação, né, chata pra caramba, muito chato assistir TV aberta, hein. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a matéria, né, da Cláudia Raia, que anuncia a saída da TV Globo após 40 anos, tá, 40 anos. Na noite da terça-feira, durante o TV Fama, a atriz Cláudia Raia revelou que está preste a deixar a TV Globo após 40 anos. E o motivo? O contrato fixo da veterana com a Vênus Platinada acaba em cerca de dois meses, gente. Pra quem não sabe, a artista é uma das poucas funcionárias que ainda mantém o modelo de contratação fixo com a emissora carioca. Nos últimos anos, o canal passou por uma reformulação e tem fechado apenas contratos por obras, sem necessidade de pagar um salário aos artistas que não estão em um projeto. Pelo que eu entendi, gente, é assim, que nem essa chegada da Eliana na Globo, você vai ganhar um fixo que é pouco, não é muito, tá, mas você vai ganhar em cima do merchan, do que eles chamam de merchan, tá. Meu contrato com a Globo termina agora em julho, depois de 40 anos, então é muita gratidão que tenho por ter ficado lá, por ter formado a minha personalidade profissional ali dentro. Tive muitas mãos estendidas a mim e sou realmente muito grata, disse ela ao programa RedeTV. Por enquanto, a atriz não tem projeto futuro, não demonstrou animação e testar novas áreas. Agora é hora de fazer outras coisas. Não tenho nenhum projeto de audiovisual, mas tem muitos projetos de teatro e as coisas vão aparecendo. Acho bonito também esse meu segundo ato, mas livre e que faz parte desse momento que eu estou vivendo, completou. Cláudia Raia, né, Cláudia Raia está na TV Globo, gente, lembrando aí, desde 1983, quando estreou no humorístico Vivo Gordo. O programa, quem é que lembra do programa Vivo Gordo? Era super legal, né, o programa Vivo Gordo. Desde então, a artista fez grandes trabalhos na emissora, como A Rainha da Sucata, Deus Nos Acuda, Engraçadinha e Torre de Babel. O projeto mais recente da veterana na emissora aconteceu no fim do ano, em Terra e Paixão. Então, você que gosta da Cláudia Raia, você não verá mais a Cláudia Raia atuando aí nas novelas da Globo, tá bom, gente? Vamos lá. Próxima matéria, Moacifranco. O que aconteceu, Ricardo, com o Moacifranco? Moacifranco, gente, foi demitido do SBT mesmo, olha só, mesmo se oferecendo para trabalhar de graça. É isso mesmo que vocês ouviram, tá bom? Demitido do SBT em novembro de 2017, Moacifranco afirmou que chegou a se oferecer para continuar trabalhando de graça. no humorístico, não é um programa A Praça é Nossa, né? E no qual passou quase 20 anos, mesmo assim, os executivos da emissora de Silvio Santos preferiram dispensá-lo, gente. E ele diz, não entendi nada, até hoje, lamentou aí o artista. A revelação foi feita em um programa de todos os programas, a atração de Flávio Rico e Gabi França, que comandam aí no portal R7. Franco, Moacifranco, lembrou como recebeu a notícia que teria seu contrato com o SBT encerrado. Um dia, olha só que coisa, gente, um dia me chamaram, tinha a ordem de me demitir. Quis saber qual o motivo, e eles falaram que era contenção de despesa. Falei que rasgava o contrato e assinava outro de, quanto, gente? 500 reais, gente, 500 reais. Ele se ofereceu, ele abria a mão do salário dele para ganhar 500 reais. Ele falou, não, pode me pagar 500 reais, eu fico na casa. Olha o amor da pessoa, né, que já está realizada financeiramente. Moacifranco é um cara muito realizado financeiramente, em tudo que ele faz aí, gente. Ele tem uma história muito grande, tá? Ninguém dá mais... Ah, por que o Moacifranco fez? Muita coisa, tenha certeza disso. Procura saber aí, que você vai ver. Ele ficava ali com o plano de saúde, né, e ainda assim fazendo a praça. Por final, gente, ele disse o seguinte, olha, disse que fazia a praça de graça. Está aqui, estou aqui no site Notícias da TV e está ali. Ele fazia a praça de graça. A proposta, aparentemente irrecusável, foi recusada pelos executivos. Eles falaram que, por enquanto, não. E ficou por isso mesmo. Eu não entendi. Até hoje, contou aí a Moacifranco, que disse não ter mágoas. Olha, ele falou o seguinte, que ele não tem mágoas. Mas, gente, é normal do ser humano, claro, sentir alguma coisa. Em uma programação aí, há um tempo atrás, em 2020, ele falou que tinha mágoas, sim. Ele sentia um pouco de ressentimento em relação ao SBT e disse que a emissora errou feio. E a praça é nossa, gente, já passou por tanta coisa, né? Tantas pessoas que já passaram ali na praça é nossa, né? Ele, com 87 anos e mais de seis décadas de carreira, Moacifranco assegurou que não pensa em aposentadoria. Sou desesperado para aprender as coisas. É isso aí, gente. Então, tá aí. Moacifranco foi demitido do SBT. Vamos lá, gente. Celso Portioli. O que aconteceu com o Celso Portioli, gente? Ele vira alvo de crítica e sai em defesa da filha que ganhou um programa no SBT. O apresentador do programa legal rebateu as críticas que sua filha recebeu após ser anunciada no programa de atração do SBT. Laura Portioli é a filha de Celso Portioli, que comanda o podcast Pode Mais, que vai ser exibido nas madrugadas de sexta-feira dentro do PodNight. O anúncio foi feito pelo SBT. Recentemente, a moça foi alvo de crítica. Então, o apresentador saiu em sua defesa. Internautas comentaram que Laura só ganhou espaço no canal do Silvio Santos por ser herdeira de um contratado da emissora. Então, o Celso Portioli, o comunicador Celso Portioli, iniciou afirmando que jamais pediu que o SBT desse espaço para a sua filha na grade. Nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos. A Laura quis fazer o podcast dela no YouTube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza. Se vira nos 30, declarou ele em seus stories. Então, a emissora já iniciou ali a exibição dos trechos do primeiro programa de Laura Portioli e a moça foi criticada. Meu Deus, um robô. Gente, isso aí é comentários das pessoas no Instagram, no X, antigo Twitter. Meu Deus, um robô. A diretora do SBT está tão empolgada com o Celso que resolveu chamar a família agora? declarou uma pessoa. Os filhos estudantes de televisão pensando que, enfim, teriam chance de se destacar. E filhos de antigos apresentadores aparecendo em todos os canais de TV. Fala sério. Isso foi um comentário, gente, deixado aí nas redes sociais da vida, tá bom? Vamos ver o que vai dar essa coisa de TV aberta, porque a briga está feia. Fica com Deus, gente. Um beijo no coração, comente aí à vontade, tá bom? Tchau.